Fala galera, finalmente chegamos na tão esperada semana do Dia dos Namorados e hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial que com certeza vocês já ouviram falar nos vídeos, minha esposa Daniela... Não sabe o nome da esposa Fala galera, chegamos então finalmente na semana do Dia dos Namorados e hoje eu tô com uma convidada aqui muito especial, vocês com certeza já ouviram falar muito nos vídeos minha esposa Daniela Rinaldi e hoje a gente tá aqui pra falar de um assunto que vocês nos ajudaram a escolher lá no Instagram que foi namoro e santidade as pessoas têm o costume de dizer que um namoro com sexo é um namoro sem santidade mas nem sempre um namoro sem sexo é um namoro em santidade vocês conseguiram entender? vamos falar um pouco sobre isso o que é viver em santidade? vocês repararam que o tema do vídeo é namoro e santidade, não namoro em santidade por que a gente colocou desse jeito? porque a santidade ela não é uma característica do namoro e sim de uma pessoa que vive um relacionamento com o Espírito Santo o namoro em santidade é simplesmente um namoro de duas pessoas que vivem em santidade então duas pessoas que vivem uma vida que não se adapta ao pecado porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e passamos a ter um relacionamento com o Espírito Santo o pecado começa a nos incomodar e passamos a viver uma vida que não se adapta ao pecado olha o que diz dois versículos da Bíblia, João 14 e 15 se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos Hebreus 12 e 14 diz sem santidade ninguém verá o Senhor Jesus não foi santo só porque ele era o Filho de Deus ele foi santo porque escolheu ser obediente e se submeter à direção de Deus por isso a coisa mais importante, a primeira coisa que uma pessoa deve fazer para ter um relacionamento em santidade é ter um relacionamento com Jesus porque quando a gente tem intimidade com Jesus certamente isso vai refletir no nosso namoro e no nosso casamento o que a Bíblia fala sobre sexo fora do casamento? a Bíblia não fala somente do sexo antes do casamento mas fora dele de maneira geral nos mostra que não só o sexo em si mas toda a prática do prazer sexual que está fora do casamento seja ela antes ou durante não agrada ao coração de Deus isso é porque o sexo é uma aliança carnal, emocional e espiritual e por isso foi feito para estar dentro do casamento mas as pessoas têm achado que o namoro é uma fase de envolvimentos profundos e íntimos que geram muitas complicações então a gente precisa entender que o namoro sim é uma fase que você precisa passar tempo com a pessoa conversar, enfrentar problemas juntos ver como cada um lida com as diversas situações do nosso dia a dia e ver se realmente você quer passar o resto da sua vida com essa pessoa por isso não pense que é obrigatório casar só porque você namorou você namorou para ver se queria casar mas ao mesmo tempo não é saudável que você pense que tem que terminar toda vez que a pessoa errar porque as pessoas não são descartáveis isso torna também um hábito de que você pensa que a pessoa é descartável e isso machuca você mesmo porque você cria vínculos isso tem gerado o famoso test drive você namora com um monte de gente para você dizer que você não fica então por isso é muito importante a fase do pré-namoro que não é você ficar com a pessoa mas você realmente vê se aquela pessoa vale a pena é, tem uma fase sem envolvimento só para conhecer e ver os princípios da pessoa os valores se correspondem aos seus exato mas por que a gente disse lá no começo do vídeo que um namoro sem sexo nem sempre é um namoro em santidade? porque a santidade não tem a ver só com a área sexual do casal mas com a vida no geral a gente tem visto que muitos problemas de casais tem vindo da falta de respeito de domínio próprio tanto com o corpo quanto com os sentimentos com a forma de tratar um ao outro então muitos namorados ou namoradas sempre estão zoando menosprezando o outro competindo com o outro colocando apelidos e sempre excedendo o limite do respeito isso também é falta de santidade no namoro e a forma que um fala com o outro é essencial precisa haver honra precisa haver respeito admiração porque se não houver vai acabar rolando a agressão verbal podendo acontecer outras coisas mais graves através disso outra coisa que também é muito importante é a confiança e tem muito a ver com santidade também porque quando os dois vivem uma vida de santidade há confiança no relacionamento a gente tem visto muitos relacionamentos doentios em que o ciúme é tão grande um do outro que bloqueia o outro não deixa sair com os amigos não deixa ter momentos e isso leva a ter um relacionamento muito desgastante e uma cobrança exagerada que fica muito pesado para os dois por isso é muito importante ter confiança no outro da mesma forma que também é muito importante passar confiança um para o outro ter credibilidade, honestidade, transparência um com o outro então o namoro do cristão ele não deve ser diferente a vida dele é que tem que ser diferente como a gente consegue então ter um namoro santo? a gente sabe que não é muito fácil assim, não é? então a gente precisa tomar alguns cuidados quando a gente se converte entrega a nossa vida a Jesus o nosso espírito, a nossa alma deseja cada vez mais a presença dele mas a nossa carne continua com os nossos desejos impuros os nossos desejos que fogem da realidade que a gente precisa viver com Cristo por isso, entenda que para vencer a carne você não deve nem começar a lutar porque uma hora você não vai conseguir ou seja, se você colocar se colocar em uma situação em que você sabe que vai ser difícil testar seus limites alguma hora você vai cair por isso, vamos dar algumas dicas práticas dica 1 não fiquem sozinhas que bom não fiquem sozinhos muito menos no escurinho ou vou deixar a gata abraçadinho vou deixar a gata na porta de casa vou ficar meia hora ali não faça isso, cara cuidado com os filmes que você assiste cuidado com as séries que você assiste se você ver uma série ou um filme que toda hora parece aquele casal se pegando aquele amasso e rola o sexo cara, cuidado com isso porque isso vai ficar no teu subconsciente mano vai ser difícil então, quando você quiser ficar juntinho com essa namorada faz isso em lugar público a gente sempre quando queria ver um filme a gente deixava a irmã da Dani que era mais novinha perto da gente fique com pessoas dica 2 conheça o seu corpo saiba os seus limites saiba as coisas que são mais difíceis pra você se um beijo alguma coisinha já esquenta demais é melhor você dar um tempinho ficar um tempo sem teve uma época que pra gente ficou mais difícil a gente ficou sem se beijar pra tomar cuidado então é melhor a gente ser radical do que cair em pecado exato dica 3 você me deixou desbosa dica 3 e uma das dicas mais importantes leiam a bíblia e orem juntos mas isso não vai anular o seu relacionamento pessoal com Deus então é muito importante que você troque experiência com o seu namorado com a sua namorada que você compartilhe o que está enrolado na sua vida espiritual conversar sobre a bíblia conversar sobre o que vocês pensam sobre aquilo que Deus tem falado ao coração de vocês sobre os propósitos as coisas que você imagina fazendo pra Deus no futuro pra que os dois possam estar numa mesma direção num mesmo espírito orando juntos isso é muito importante e uma coisa que nos ajudou demais foi um livro que a gente comprou no começo do nosso namoro que falava sobre a bíblia e também nos incentivava a conversar sobre aquilo sim, o nome do livro é Começando Juntos é um devocional pra namorados e recém-casados e foi algo tremendo na nossa vida o autor é o Norman Wright se você quer se aperfeiçoar nessa área esse livro a gente indica demais dica número 4 e a quarta dica é conversem um com o outro a gente já falou um pouco sobre isso mas é que é muito importante conhecer bem um ao outro façam todas as perguntas que quiserem falem sobre os problemas sobre as coisas boas e mais ainda sobre os problemas sobre os defeitos sobre aquilo que vocês precisam de ajuda ajudem um ao outro falem sobre expectativas sobre planos sobre sonhos e sobre as coisas que são essenciais pra vocês os seus valores os seus princípios as coisas que você não negocia em um relacionamento é muito importante você conhecer bem a pessoa que está do seu lado sim, eu sempre deixei muito claro pra Dani que o meu sonho meu desejo é pastorear então isso ela foi comigo não, vamos junto a gente vai estar junto nessa porque por exemplo eu chego pra ela eu quero ser um missionário e eu quero viajar o mundo e ela não tem esse desejo ela não tem essa vontade ela não tem esse chamado então rola essa divergência então é muito importante que você converse que você saiba os sonhos os planos por exemplo isso tanto na vida espiritual quanto na vida normal por exemplo se você não quer ter filhos se você não quer alguma coisa assim e o outro quer muito se vocês não tiverem um acordo vai dar algum problema perfeito dica número consentimento das famílias isso foi muito importante pra gente e é muito importante isso é bíblico nós devemos honrar os nossos pais e mães pra que o Senhor prolongue os nossos dias na terra a palavra não fala que devemos honrar pai e mãe que são crentes que fazem isso ou aquilo pra gente a Bíblia diz honrem os seus pais e as suas mães então quando honramos os nossos pais por causa do mandamento do Senhor Ele nos abençoa independentemente dos pais que nós tivemos independentemente do que os nossos pais fizeram até porque o que vem de Deus traz paz Deus não quer que você seja rebelde Deus quer que você que a sua família se agrade porque a família tem um papel essencial na vida de qualquer pessoa além disso também é importante lembrar que é muito importante ouvir sua liderança também se você tem uma pessoa o seu pastor e também outras pessoas que te auxiliam que te ajudam que oram por você que você sabe que querem o seu bem que te orientam é muito importante você ouvir o que essa pessoa tem a dizer saber o que ela pensa porque normalmente é uma pessoa que é mais experiente que você que pode te acrescentar muito e por isso isso tem muito a ver com o próximo tópico também dica número 6 acompanhamento casais maduros andam caminham com outras pessoas tanto amigos que é muito importante que um casal tenha tanto amigos do casal quanto amigos na individualidade mas esse tópico a gente quis falar mais sobre acompanhamento de algum casal ou de pessoas que você admira e que possam te ajudar porque o namoro ele traz muitos muitos problemas ele traz conflitos porque é um relacionamento entre duas pessoas de diferentes educações de diferentes contextos então é muito importante que você tenha pessoas que ajudem vocês pessoas que te inspiram pra gente foi essencial nós tivemos os nossos discipuladores que acompanharam a gente desde o começo desde desde que eu conheci o Lucas eu já falei com o meu pastor ó pastor esse menino tal 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 e ele adorou eu achei super legal e aí começou a acompanhar o Lucas também e isso foi muito importante até o casamento depois também isso é essencial buscar pessoas que nos aconselham a Bíblia nos alerta sobre a necessidade de termos conselhados as pessoas elas caem as pessoas se esfriam as pessoas não buscam muitas vezes essa ajuda com alguém mais experiente com alguém que caminha junto com elas por medo de serem taxadas por medo de serem julgadas ou serem colocadas em exposição então é muito importante procurar alguém de confiança alguém que você possa se abrir falar as coisas que você tem passado e aquela pessoa pegar na sua mão e caminhar junto com você com quem você possa abrir o seu coração que acredite no seu potencial bom galera a gente podia ficar aqui falando o dia inteiro com vocês sobre esse assunto inclusive é um assunto que a gente gosta muito a gente ficou muito animado para fazer esse vídeo juntos então se você gostou se você quer continuar ouvindo mais sobre esse tema é muito importante que você curta esse vídeo que você compartilhe com seus amigos que você divulgue mande para as pessoas que talvez precisem ouvir esses conselhos essas dicas para que a gente continue trazendo mais conteúdo aqui para vocês a respeito do nosso relacionamento e Dani como tem sido o nosso casamento como que foi viver esse relacionamento em santidade gente a consequência de viver um namoro em santidade uma vida em santidade é entrar em um casamento debaixo da bênção de Deus Deus abençoe galera e até o próximo vídeo beleza ai glória a Deus o que é isso? é galera ah mentira o que você fez isso? eu já estou toda jogada agora que lindo obrigada agora sim o vídeo está finalizado essa semana a gente também comemora 5 anos do nosso namoro então é dizer que ela foi uma bênção de Deus na minha vida ela impulsionou o meu ministério ela tem impulsionado a minha vida então cara busca alguém que acrescente na sua vida muito mais do que aparência muito mais do que um rosto bonito muito mais do que coisas que essa pessoa possa ter o essencial está aqui dentro que é o coração e ai sim vocês vão ter um casamento abençoado para o resto da vida de vocês Deus abençoe até o próximo vídeo agora de verdade que legal adorei que lindo até o próximo vídeo Se inscreva no canal.